Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Ele chamou seus camarada, pedaço por pedacinho Ele chamou seus camarada, pedaço por pedacinho Aí chegou o seu doce pé A pomboseira não é mulher, é mulher Aí chegou o seu doce pé A pomboseira não é mulher, é mulher Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Ele chamou seus camarada, pedaço por pedacinho Ele chamou seus camarada